E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu trago pra vocês mais um vídeo de Pixelmon Champion, ou Pokémon Champion Se você gosta desse vídeo, se você, meu Deus, se você gosta dessa série, deixa aquele like boladão Comenta aí nos comentários, me segue nas redes sociais que é Twitter, Facebook e Instagram Está tudo na descrição, confirma aí e bora pro vídeo que esse vídeo aqui vai ser um vídeo um pouco triste Vou falar pra vocês, vai ser um vídeo meio triste Porque, mano, deixa só parar de travar aqui, tá complicado a minha situação Obrigado jogo, obrigado Enfim, nesse jogo galera vai ser triste, porque eu tenho algumas coisinhas pra falar pra vocês Bom, confirma o último vídeo, aonde eu capturei o nosso Febas Muita gente veio falar, só porque ele veio o Shiny Muita gente tava falando que eu roubei, fiz isso, fiz aquilo E barará, e bararim, barará Na verdade foi bem poucos, mas, enfim Falaram, tipo, perguntando como é que eu consegui Essas coisas, sendo que, pô, Pokémon spawnou, velho Pô, chance que a gente às vezes tem Mas, enfim, eu vou dar adeus pro meu Febas Vou dar adeus pro Liotic Eu vou começar tudo aí do zero, porque eu tô cansado de ficar lendo meus comentários em questão disso Eu vou... Mano, é basicamente isso O que eu vou fazer, muita gente vai ficar bolado Porque eu ia fazer um Febas perfeito Mas eu vou dizer adeus pra esse Febas Esse mil aqui eu também vou mandar pra fora Porque eu capturei, mas não capturei em vídeo Isso aqui eu capturei em vídeo Esses outros aqui eu também... Todos, na verdade, eu capturei em vídeo Mas... É um adeus pro Febas É um Pokémon que eu... Cara, eu demorei muito pra conseguir achar ele, mas... Pelo fato de eu... Bom, eu consegui em vídeo, mas... Enfim... Se você gostar do Febas, deixe aquele like Se você quiser que o Febas volta Dá aquele like Que eu dou um jeito de capturar de novo Nem que eu grave 3 horas de vídeo E poste as 3 horas Deu atrás de um Febas Porque eu só queria cortar o vídeo Pra ser mais dinâmico pra vocês Infelizmente não deu A crítica foi baixa Mas também teve mais outras ocasiões Que estão me fazendo fazer isso E eu fico bolado Com essas paradas Então... Adeu Febas Cara, eu... Eu realmente gostava Eu gosto muito desse Pokémon E ele veio Shiner Fiquei, tipo, muito feliz Então, um adeus Flygon É... Vamos dar adeus pro meu Dividuum Porque eu pei ele em off E vamos dar adeus pro nosso Tiranunitar Porque eu pei ele em off Eu só não faço isso com o Sceptail Porque infelizmente é um Pokémon Que a gente não pode excluir Porque acho que vai ter aquele mesmo sistema Eu não sei se vai ter o mesmo sistema Igual do último Pokémon Champion E ter que usar ele também na batalha Champion lá Eu não sei se vai dar pra fazer Se pode Mas se não precisar usar Eu também descarto ele E tento achar um... Um outro Tricle E... E uso ele Porque eu quero fazer um negócio legal Com esse Pokémon aqui Não sei se tem mais alguma coisa Que eu peguei em off aqui Não é... Isso aqui eu lutei contra um boss Acho que num vídeo Não sei se vai ser no vídeo do Aruan Não sei... Não sei quem tava gravando Mas ele tava jogando aqui No servidor E eu acabei lutando contra um boss É... Eu vou descartar também isso aqui Porque eu não gravei Então não preciso ficar com isso aqui também não Eu sei que tem algumas coisas aqui Que eu já tinha pegado em vídeo Mas deixa pra lá Não tem problema É a Compose Luke Essence Leite Isso aqui também Eu peguei lá É... Isso aqui também Os demais Eu tudo consegui gravando E também tipo Nos primeiros episódios Aquilo ali foi o que eu... Em off Tipo... Tava aqui junto Mas enfim É... Acho que agora não tem mais motivo pra ter Algum... Poucos rating Acho que eram umas 10 Acho que agora não tem mais o que Ninguém Ninguém Inflamar Esse vídeo aqui tá um pouco triste Pra mim tá um pouco triste Tá meio chato Eu só queria meu Febas de volta O que mais dói é ter meu... Jogado Meu... Meu Febas Porque eu fiquei tipo duas horas Parado Aqui Eu fiquei tipo... Eu fiquei tipo vendo o canal Vendo alguns outros vídeos Vendo o que melhorar Eu comecei a precisar Algumas coisas sobre o Febas Mas dá nada Nem que eu faço um vídeo Que eu fique duas horas parado E eu só acelero ele Mas eu fico duas horas parado Pra ele spawnar Tipo na frente Não tem mais isso Isso né Que teve Acho que não tem Eu tenho muita sorte Se eu achasse um Febas aqui Mas é muito difícil Febas tem um... Febas é um Pokémon Semi-lend... Considerado Tipo tá dentro dos fãs Que isso é considerado Por... Semi-lendários são fãs Que criaram né Não é oficial Oficialmente no Pokémon Não existe semi-lendário É só lendário e Pokémon normal Então pelos fãs O Febas É o melhor de que ele é um Pokémon Querendo ou não Ele é um Pokémon semi-lendário Né Pelo fato Ele tem uma ótima resistência Ele tem um pool bem legal Olha tem um Eevee Acho que eu queria capturar esse Eevee aqui Que level é o Eevee? Level 11 Eu vou capturar esse Eevee Não Não mato o Eevee Sabe as flores Boa Vou capturar esse Eevee aqui Vem Eevee Vem pra mim Que eu quero fazer um... Um de gelo Não sei se eu vou conseguir capturar esse Eevee Porque eu tenho que ir lá pegar mais Pokébolas Vem Eevee Na moralzinha Vem de boa nisso Ih rapaz Eu vou jogar aqui e indo pra lá já Se ele ficar ficou Se ele não ficar Não ficou Vou tentar aqui capturar ele E... 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 Vamos ver o que acontece aqui Deixa eu... Sem isso eu vou ter Pokémon pra ganhar desses caras aqui Vou falar pra vocês Não, acho que eu vou... Não, vou ter sim Porque ela é abaixo Hum... Vamos ver... Vamos... Bora pra frente agora Sky Começando tudo dentro do zero de novo Dentro do zero é entre aspas, né? Porque tem dois Pokémon forte Mas vamos que vamos montar o nosso time tudo de novo Se não tiver a sorte Enquanto eu tiver... Por aí Gravando E spawnar na minha frente E sem nada Não começar um vídeo Com o negócio Vamos ver o que aconteceu E aí o Eevee eu perdi pelo jeito Não Não O Mover Tutor O que esse Mover Tutor tem? Olha tem Um 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 Dragon Ó Se eu tivesse o O O meu O meu O meu flying Eu ia pôr nele Mas infelizmente não Eu achei que isso aqui era um 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 Pokémon Shine E eu já ia ficar tipo Mano Capturo ou não Capturo Tá ligado? Já fiquei meio com medo Mas deixa eu Deixa eu ver o que eu consegui aqui Ó Agora Ó Peguei aqui ó É É Eu não vou nem lutar com esses treinadores que estão aqui Porque eu tô até com medo De eu lutar e vir alguma coisa de novo O Mover Tutor Será que o Mover Tutor tem alguma coisa pra mim? Vamos ver Não Não tem nada legal Ah que legal Uma cartinha Oi Dá pra Dá pra Dá pra Ai eu fechei a carta sem querer Ih já era Deixa eu ver se tem mais algum Pokémon legalzinho pra nós capturar Bom Bom Não tem Agora é O rolê A nossa Começada É do zero Tudo de novo Seja o que for Deixa eu ver aqui se nesse Mover Tutor não tem nada pra nós Não tem Deixa eu ver no outro aqui que eu vi que tinha aqui Esse nomezinho Também não tem Tem um Golpe Fogo Mas o que que eu vou fazer igual a força Nem por como fogo eu tenho mais Mas agora eu vou ter que ir lá Não Vou fazer isso aqui em vídeo Vocês calma aí galera Deixa o like pra vocês aí Fala um time aí pra eu estar montando Que não seja muito difícil Que eu não preciso ficar tanto tempo Porque eu vou gravar tudo Então É meio ruim Que daí se ficar muito tempo Talvez vocês não assistam Tudo O vídeo Mas eu vou Montar tudo Com vocês juntos Opa Meu Pokémon do Nivou 67 ao 100 Com vocês Vai ser tudo com vocês Deixa eu só Ganhar umas comidinhas aqui Mas vocês veem que eu tô ganhando gente 68 gente Desculpem galera Eu tô meio triste Tem problema Aqui Magikarp Beleza Consegui Meus 30 Pãezinhos Mas é isso aí galera Eu espero no fundo do coração Que vocês tenham gostado De vídeo Não preciso deixar aquele like Né Porque ficou Realmente acho que ficou um vídeo Muito Tipo Desanimador No meu ponto de vista Então não preciso deixar aquele like É isso aí Se você gostou desse vídeo Já sabe o que eu quero fazer Não esqueça de ver a descrição aí Na descrição tem algumas coisinhas legais Talvez vocês gostem Opa Tem isso aqui Será que eu tenho 4 diamantes Esse aqui é bom Hidro canhão Esse aqui é do É do Blastoise O negócio mais forte dele Será que eu tenho coisa Pra pegar isso aqui Ah não tem 4 diamantes Será que eu ganho do Doutor de diamantes Eu queria muito Aquele item ali Aquele negócio Ele é muito bom Eu quero evitar Mas deixa pra lá mano Enfim o vídeo já ficou muito grande No fundo do meu coração Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Já sabe o que eu quero fazer Confirma a descrição aí Que na descrição tem várias Várias coisas legais Tem minha página Tem meu Twitter Tem várias coisinhas Mesma E não deixe Não deixe de se inscrever no canal Vai tá aparecendo alguns outros vídeos aqui No meio Em algum canto vai ter Uma minha carinha Pra vocês inscrever E aí vai ter meus últimos vídeos Então aquele é Brasto Skyzinho Eu vou nessa Falou e Fui Música